Bom dia. A aula de hoje é aula de português, mas eu vou dar uma força para a professora Dani de matemática e vou fazer as correções de algumas páginas que ela deixou aqui comigo, tá certo? Do caderno de atividades. Então eu vou começar na página 6, 5, perdão, exercício 6, tá? Quando for quarta-feira, que é a nossa última aula, que a gente vai ficar o dia todo, aí vou passar revisão e a gente vai corrigir aqueles exercícios que eu passei quarta-feira, tá bom? Então, de interpretação, é tudo já baseado na prova de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O quesito diz o seguinte, ó. O que foi, Tarcísio? Você quer falar alguma coisa? Tia, meu caderno de atividades, ele ficou aí na escola. É, foi mesmo, eu vi agora. Então só vai acompanhando aí, pega o caderno se quiser, enfim. Eu já fiz isso aí, tia. Tá fácil. Tá bom. Então só acompanha, tá bom? Então veja só. Observe as cartas de um jogo e pinte-as com cores diferentes, formando pares entre cada divisão e seu resultado. Faça os cálculos quando necessário no espaço abaixo, tá? Então esse 1.020,50 dividido por 10, qual é o resultado dele? Isso, 102,05. Então o 1.020,50 dividido por 10 dá 102,05. Era pra vocês terem pintado da mesma cor, tá bom? O próximo agora, 35,7 dividido por 7. Isso, 5,1, tá? Então aí, fizessem variando de cor, né? Ou a forma como fosse pintar, tá certo? O próximo, 7,5 dividido por 3. Isso, 2,5. Muito bem. 45,6 dividido... Oi? 7,5 dividido por 3 dá 2,5. Aí, 45,6 dividido por 15 dá quanto? 3,04. Muito bem. Eu só tô corrigindo se eu não tinha feito, não. Oi? Vamos lá. Vou repetir a primeira sequência, tá? 1.020,50 dividido por 10 dá 102,05. Achou aí? 35,7 dividido por 7 dá 5,1. Ok? Ok? Aí, 7,5 dividido por 3 dá 2,5. É. 7,5 dividido por 3 dá 2,5. 45,6 dividido por 15 dá 3,04, tá? O pessoal de casa tá acompanhando aí, Arthur, João Pedro. 7,5 dividido por 3,5. Então, o próximo. Oi? É pra pintar da mesma cor o cálculo e o resultado. Isso, do último é 3,4. O próximo. Dividido por 15 dá 3,04. Na Beatriz, tu que chegou agora, eu tô fazendo, tô ajudando o Tia Dani no caderno de atividades, tá? Então, pega o seu caderno de atividades, abre lá na página 5, que eu tô corrigindo, tá bom? Aí, o próximo. 24,12 dividido por 6 dá 4,02, tá? 24,12 dividido por 6 dá 4,02. É, dá 4,02. Aí, o próximo. 121,44 dividido por 11 dá... 11,04. Isso. Aí, o próximo. 10,304 dá... Ai, perdão. É 927,36 dividido por 90. Aí, isso. 10,304. Oi? É o quê? É o quê? É o quê? E a última, 75,99 dividido por 3 dá... Isso. 25,33. É o quê? Qual? Por isso que é aquela... 927,36 dividido por 90 dá 10,304. Dá 11,04. É. Não, Carlos. Não vai mudar a sequência de nada. Não. Qual? Qual? Eu já falei, mamô. 11,04. Posso ir para o sétimo? Descubra, todo mundo terminou o sexto, viu aí se corrigiu, viu se está certinho, eu vou para o sétimo. Descubra a regra de formação das sequências e complete-as. Então a primeira aí é 49,6, depois é 24,8. Isso, 12,4, tá? 12,4, depois de 12,4 já está feito, né? 6,20, depois é 3,10, depois é 1,55. Aí é dividido porque é 2, né? 12,4. Tem dois quadrinhos em branco aí na primeira fileira, o primeiro vai precher. Bom dia, Máticos. Eu estou ajudando a Tia Dani agora a corrigir algumas páginas do canal de atividades para ajudar ela a adiantar. Quando for quarta-feira, já que a gente fica o dia todo na quarta, aí é o dia que eu vou passar só revisão de português, tá bom? Aí a gente vai revisar os assuntos da prova e eu vou corrigir aquelas atividades que eu deixei na quarta-feira, tá bom? Agora na fileira de baixo, os três primeiros já estão preenchidos, né? Aí o primeiro é 818,10, o segundo é 272,70, o terceiro é 90,90 e o quarto quadrinho vai ser como? Então, 30,30, muito bem. É 3, perdão, é 30,3. E o último é 30, né? Acho que é porque está errada aqui. Oi? Deixa eu só repetir de novo o segundo. O segundo o quê? O quadrinho? O segundo aí, essa segunda fileira. Ah, é 30,30. Ô, 30,3. E o último? Aí o último é 10,10, tá? Entendeu, João Pedro? Eu vou para o... posso para a terceira fileira? Então, a primeira, repetindo. Oi? Oi, Márcia. Não entendi. Mas não. Eu não sei se você tinha ouvido, porque você caiu justamente na hora que eu estava falando. Mas eu estou ajudando agora a tia Dani a corrigir algumas páginas, tá? E aí, quando for quarta-feira, eu trabalho a revisão da prova e faço a correção daquelas atividades, entendeu? Aí eu estou na página 5, tá, Máximo? Do caderno de atividades. Eu estou só corrigindo. Ok? A terceira fileira agora, tá? Aí tem 2.502,50. 500,5. Qual é o próximo? Isso. 100,1. Depois já está preenchido, né? Que é 20,02. E depois? 4.004. Isso. Aí tem a vírgula, né? 4,004. Então, está certo. Todo mundo acertou aí? Acertou tudo? Acertou a fera, viu? A última agora, tá? 460,8 já está feito. 115,2 também. Qual é o próximo número? Isso. 28,8. Aí o próximo está feito, que é 7,2. E o último? 1,8. Você quer que eu repita qual, Arthur? Vai, eu vou repetir tudo. Na primeira fileira, os números que estão faltando são 12,4 e 1,55. Na segunda fileira, os números que estão faltando são 30,3 e 10,10. Na terceira fileira, os números que estão faltando são 100,1 e 4,004. E na última fileira, os números que estão faltando são 6,1 e 4,004. E na última, os números que estão faltando são 28,8 e 1,8. Ok, Arthur? 4,8 e 21,1. Não. É 28,8 e 1,8. É 1,55. É qual, Arthur? É 1,8. Não, peraí. No último quadrinho, você está falando da última fileira. É 28,8 e depois é 1,8. É 28,8. É 28,8. Ok, Arthur? Arthur, seu áudio está ligado. Você quer falar alguma coisa? Pronto, eu posso prosseguir ou tem alguém ainda corrigindo? Gente, eu vou dar uma avançada porque eu vi que as outras páginas, a Tia Dani colocou classe aqui no caderno dela, tá? Se ela colocou classe, depois ela vai fazer com vocês, tá bom? Então, eu vou avançar lá para a página 8 agora, o décimo primeiro quesito, ok? Página 8. Que depois a Tia Dani corrija a 6 e a 7, certo? Então, eu vou avançar agora lá para a página 8. Décimo primeiro quesito, tá? Vocês sabiam que, às vezes, tem questões de matemática que envolvem, óbvio, interpretação de texto? Às vezes, se você conseguir interpretar o que o enunciado está falando, que é um pequeno texto, igual como esse do décimo primeiro, às vezes, por uma palavra, alguma coisa que você conheça, você consegue chegar no resultado. Às vezes, só interpretando o texto. Então, matemática, por incrível que pareça, também tem interpretação de texto, né, Felipe? Não é, Carlos? Então, prestem bastante atenção, ó. Milton está treinando para um campeonato de atletismo e resolveu calcular o seu rendimento. Ele dividiu sua corrida de 10 minutos em duas partes iguais e marcou as distâncias percorridas. Ô, Júlio. O que foi, Luiz? Não conseguiu acompanhar a correção? Por que você está fazendo outra página, Júlio? É, Luiz. Não é para estar fazendo outra página no momento que eu estou corrigindo as outras coisas. E coisa que você era para ter feito e não fez. Vá para a página 8, décimo primeiro quesito. E está me atrapalhando. Então, mais uma vez, ó. Milton está treinando para um campeonato de atletismo e resolveu calcular o seu rendimento. Então, ele dividiu a sua corrida de 10 minutos em duas partes iguais. Se ele dividiu 10 em partes iguais, ele dividiu, fragmentou em 5 minutos. A primeira parte, 5 minutos a segunda, tá? Então, nos primeiros 5 minutos de corrida, ele percorreu 500,48 metros. Já nos 5 minutos finais, ele percorreu 400,62 metros. Vamos estimar o rendimento de Milton? Então, a letra A. Arredonde para o décimo mais próximo a medida da distância percorrida por Milton nos primeiros 5 minutos. E faça a estimativa de quantos metros ele percorreu em cada minuto. Perfeito. Exatamente. Ele pediu para arredondar 500,48. Então, 48 é um número quebrado, né? Então, arredondando 48 foi o número mais próximo, 50. Então, ficou 500,50. Dividindo pelos 5 minutos que ele percorreu, ficou 100,1, tá? Então, ele percorreu 100,1 metros em cada minuto da corrida. Arredondando, né? Então, foi aproximado. A diferença aí está por dois décimos só. Posso ir para a letra B? Todo mundo aí, quem errou, fez a correção? Ele percorreu 100,1 metros em cada minuto. 100,1 metros em cada minuto. Aí, o cálculo que vocês deveriam ter feito é a divisão. Dividir 500,50, que foi o arredondamento dos décimos, né? Porque fica 100,10, né? É, 100,1. É, dá no mesmo. O zero é irrelevante, é, nesse contexto aí. Aí, a letra B. Agora, faça o cálculo exato de quantos metros ele percorreu, faça o... Faça o cálculo... Alguém falou alguma coisa aí, Dom? Ninguém falou alguma coisa aí, não, tia. Eu ouvi o barulhinho, aí eu pensei que alguém tinha me chamado. Então, vamos lá. Agora, faça o cálculo exato de quantos metros ele percorreu em cada minuto nesses cinco primeiros minutos. Então, na letra B era para ter feito com 500,48 dividido por 5. 100,096 metros em cada minuto, ou 100,96, né? Zero é zero? Não faz diferença. Pode ter que faça, é? Ah, é 96. É, 100,96. Já que no livro tá zero. Ok? Vai. Então, na letra B ficou 100,96, tá? Agora, Eloísa, tu chegou agora. Eu tô ajudando a professora Dani a corrigir o caderno de atividades. Algumas atividades, né? Aí, tu... Máximo, se tu desliga seu áudio, por favor. Aí, Eloísa, eu tô na página 8 agora, tá? No décimo primeiro, vou pra letra C agora, tá bom? Então, aí, você acompanha aí comigo a correção, tá certo? Vamos lá, então. Letra C diz o seguinte. Arredonde para o décimo mais próximo, a medida... Arredonde para o décimo mais próximo, a medida da distância percorrida por Milton nos cinco minutos finais de corrida. E faça a estimativa de quantos metros ele percorreu em cada minuto. Então, é 400,62. Para arredondar, vai ficar como? 60. 460. Isso. 400,60, né? E aí, 400,60 dividido por 5. Vai dar quanto? Isso, 80,12, tá? É 80. 80,12 metros em cada minuto. Então, a letra C é 80,12 metros. Aí, a letra D. Agora, faça o cálculo exato de quantos metros ele percorreu. Deixa a Júlia voltar. Quando ele voltar, você vai. Dá para esperar? Agora, faça o cálculo... Já pode repetir a letra C? 80,12. Ok? Ok. A letra D agora. Aí, agora, é a mesma coisa lá da letra B, né? Agora, faça o cálculo exato de quantos metros ele percorreu em cada minuto nesses 5 minutos finais. Então, era para pegar 400,62 e dividir por 5. Deu quanto? Isso, 80,124 metros em cada minuto. 80,124 metros em cada minuto. Essa é a letra D, tá? 80,124 metros em cada minuto. O que é? A letra Q? É, eu não fiz ainda. Vou fazer agora. Eu fiz a D. Eu estou na D. Vou para a E agora. A D é 80,124 metros. Posso ir para a letra E agora? Quantos metros a mais Milton percorreu nos primeiros 5 minutos de corrida em relação aos 5 minutos finais? Não. Aí, acho que era para dividir os valores, né? Os valores dos primeiros 5 minutos com os finais, né? A senhora está aqui, que é isso? Eu estou na letra E. Ele percorreu em cada 10 minutos 90,200 metros. É, que cálculo vocês fizeram aí nesse caso? Divisão também é essa? É, porque aqui no livro está 99,86 metros a mais. Olha aqui, primeiro eu tive que pegar 54 mais 462 para ver quanto dá e dividir por 10. É, 500,48 e 400,62, né? Soma e depois dividir por 10. Foi isso? Foi. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar a calculadora, gente, porque eu estou com o preço. Eu sei que não deve, mas... Enfim. Espera aí. É 500,48 mais 400,62, certo? Aí, divide por 10. É. Será que é para pegar o valor depois arredondado? Vamos ver se fizer arredondado, que vai dar esse valor do livro. Se não der, está errado esse livro. No livro, né? A resposta do livro. Então, eu vou pegar 500,50 mais 400,60 e dividir por 10. Seria o mesmo valor. 90,11. É, pode ser que esteja... A letra D é 80,124. Tá? A letra E, gente... Eu... Não tenho o cálculo aqui. Coloquem aí 99,86. Eu vou perguntar para a tia Dani... Aí, quando a tia Dani chegar, vocês perguntam para ela dessa atividade aí. Oi? Eu estou na letra E. Oi, gente. É, aqui no livro está 99,86. Mas eu fiz o cálculo da mesma forma que vocês pensaram. Peguei os dois valores, somei e depois dividi por 10. Não é? Só que eu acho que é por 5, não é? Será? Deixa eu ver. Vai. Como é que tu fez o cálculo? Espera ele vir. Quando ele voltar, tu vai. O que foi? Não, não é? É por 5, não. Oi? Enfim. Deixa aí, depois vocês perguntam a tia Dani, tá? Como é que é o cálculo aqui que não está aqui, não. É... A letra S. Arredonde para... A unidade mais próxima A medida de distância total Percorrida por Milton nos 10 minutos de treino Se Milton percorresse a distância total Mantendo a mesma velocidade Quantos metros ele percorreria em cada minuto? É, agora é 90,1 Oi? É, eu vou ainda... Tia, qual é o de... O de... Da letra G? Eu não cheguei na letra G, não. Vou chegar agora. A letra E deu 99,86 metros E a letra F, 90,1 Agora eu vou para a letra G, tá? 90,1 Vamos para a letra G, tá? Se Milton percorresse os 90,1,10 metros Mantendo a mesma velocidade nos 10 minutos Quantos metros ele percorreria em cada minuto? Isso, 90,11, né? Era o... No final Então ficou 90,11, tá? Vou para o décimo... É, décimo segundo agora, tá? O décimo segundo disse o seguinte Oi? 90,11 metros Por minuto, né? Ele ia percorrer Décimo segundo Manuela Foi a uma loja de roupas Com sua mãe E Durante as compras Elas foram estimando o valor que gastariam Observe o valor dos produtos e faça as estimativas você também Então, o sapato aí Custa R$ 75,13 A camisa, né? Custa R$ 38,69 O vestido R$ 69,89 A bolsa custa R$ 47,76 E a calça R$ 54,88 Então, a letra A Manuela pegou uma calça Um vestido Ela pegou a calça O vestido E uma blusa E quis estimar o preço dos produtos escolhidos Então, qual foi o valor estimado das três peças de roupa juntas? Arredondando os valores para o décimo mais próximo Isso Então, ficou R$ 163,50 R$ 163,50 R$ 163,50 R$ 163,50 Então, deu R$ 163,50 E arredondando para a unidade mais próxima Quanto é que ficaria? R$ 164,00 Muito bem Então, a primeira aqui é R$ 163,50 Arredondando R$ 163,50 Ficará R$ 164,00 A letra B A mãe de Manuela colocou em seu cesto Um par de sapatos Uma bolsa E o vestido Qual é o valor estimado das três peças juntas? Arredondando os valores para o décimo mais próximo R$ 192,80 R$ 192,80 É, porque a bolsa Vamos fazer o cálculo aqui A bolsa Ela pegou um par de sapatos Que custa R$ 73,13 Mais Uma bolsa Que custa R$ 47,75 R$ 75,00 Mais Um vestido Que custa R$ 69,89 Deu sempre Na verdade, deu R$ 192,77 Só que ele não pede para arredondar Aqui, me explica uma coisa A gente tem que multiplicar R$ 192,80 Oi? Aqui não tem que multiplicar nada É só somar Aqui é só somar E aí deu R$ 192,77 Aí ele pede para arredondar Quando você arredonda Vai para R$ 192,80 Tá? E aí arredondando ainda R$ 192,80 Para a unidade mais próxima Vai ficar quanto? R$ 193,00 Então o último aí E arredondando para a unidade mais próxima Vai ficar R$ 193,00 Tá? É Aí até a 14 Agora foi de classe Todo mundo acompanhou e finalizou A página 9 comigo Eu vou agora Pular mais um pouquinho Vou lá para a página 15, tá? R$ 193,00 Vou avançar, tá, gente? Lá para a página 15 Pronto Quarto quesito Sobre o quê? Qual é o assunto? Porcentagem e contagem Página 15 Quarto quesito, tá? Vamos lá Da última semana A loja de eletrodomésticos Onde Ruth trabalha Concedeu belos descontos Em vários produtos Observe alguns desses itens E seus descontos Em seguida Faça os cálculos solicitados, tá? Então o primeiro é um ferro de passar Que custa R$ 129,00 Com desconto de 40%, tá? O liquidificador Custa R$ 150,00 Só que ele está com desconto de 15% E a batedeira Custa R$ 98,00 E está com desconto de 35%, tá? Então aplicando os descontos Em cada um dos eletrodomésticos Vai ficar como, tá? Então calcule os valores Dos três eletrodomésticos Com seus respectivos descontos Quanto o liquidificador vai ficar, gente? Isso R$ 127,50 Isso R$ 127,50 O liquidificador É, o liquidificador E o ferro? R$ 127,40 R$ 7,40 Isso O ferro elétrico ficará R$ 77,40 E a batedeira? R$ 72,70 R$ 77,40 O ferro elétrico E a batedeira ficará? R$ 62,70 R$ 63,60 R$ 63,60 R$ 63,60 Peraí, Gabi Você está em qual? Gabi está Gabi, está Gabi, liquidificador Eu estou na página 15, Gabi Ah Liquidificador Você colocou o quê? Liquidificador Liquidificador R$ 77,40 Senta o quê? Isso E o ferro? Não R$ 77,40 E a batedeira? R$ 63,70 Liquidificador R$ 127,50 O ferro elétrico Ficou por R$ 77,40 E a batedeira Ficou por R$ 63,70 Esse ferro é muito bom, né? Pode ser mais caro Que uma batedeira Batedeira geralmente mais cara Né? É geralmente Mais cara Isso A letra B Posso ir para a letra B agora? Nas horas finais do dia Nas horas finais do dia Nas horas finais do dia O desconto do liquidificador Passou a ser De 70% Ao invés de 15 Calcule o valor Desse produto Com o novo desconto Então ele foi para quanto? Foi para R$ 45,00 Muito bem R$ 45,00 Então é a letra B, tá? É, a letra B R$ 45,00, tá? Oi, Júlia Ah, meu amor Nem me pergunte Depois pergunta para a Tia Dani Eu não sou muito boa em matemática Eu só estou ajudando a corrigir Ela não fez o cálculo aqui Eu só estou falando Que Já que me dica Oi? Você estudava anos? Faz 20 anos que eu estudei O quinto ano Faz 20 anos que eu vi esses cálculos Depois eu não vi mais Assim, eu não vi A prefeitura lá em São Paulo Eu morava lá no interior de São Paulo Estudava lá Gente, veja só Nem estou Cada professor É especialista na área que ele atua É igual, por exemplo Quando você vai no médico Existe O pediatra Que é o médico para crianças E existe um Por exemplo O dentista O dentista E o pediatra Eles Cada um atua Na sua área O dentista Ele vai conseguir Por exemplo Identificar em você Algum problema de saúde Interno Como pediatra Só se for no dente Não Se não for no dente Vamos pegar, por exemplo O oftalmologista E o dentista O oftalmologista Ele entende do que? Sobre os olhos Tudo então Que estiver relacionado Aos seus olhos Ele vai entender O dentista É a sua boca Os seus dentes Enfim Tá? Então Você sabe Que se você tiver Um problema No seu dente Uma cara Alguma coisa Você tem que ir Para o dentista Se você for Para o oftalmologista O oftalmologista Vai conseguir entender O seu problema E tá a mesma coisa De nós professores Entendeu? Eu sei matemática Mas eu sei o básico Algumas coisas Eu não me lembro Eu posso ter aprendido Mas com o tempo Você vai Você vai esquecendo Porque você vai aprendendo Outras coisas Enfim E Certos assuntos Vai ficando Um pouco de lado Mesmo Entenderam? Não quer dizer que Né? Mas é porque Não é a minha área Tá? E eu tô fazendo o máximo Só tô ajudando também A Tia Dani A terminar O material dela Tá? Tô ajudando Uma colega de trabalho Entenderam? Então quando ela chegar aqui O que tiver aprofundado Aí vocês perguntem a ela Que ela vai conseguir Responder pra vocês Tá certo? Tá? Qual é? Porém tem mais Trânsito Mas que a senhora Que vai ser um dia É a Samanta Oi? Isso Ela é minha vizinha Pronto Então tenham só um pouquinho De paciência Com a minha pessoa Gente Tá certo? Vamos pro quinto quesito Os funcionários Do Bazar De seu Zé Fizeram uma atualização Dos valores De alguns produtos Para esse mês Veja a tabela Que eles fizeram E complete-a Calculando mentalmente Os novos valores Com seus respectivos Acréscimos Ou descontos Tá? Então lápis Lápis custa R$1 Ele teve um desconto De 10% Então quanto é que ficou Lápis? 90 centavos Isso 90 centavos Perfeito Tá? O estojo Custa R$8 Agora ele teve um desconto De 25% Quanto é que ele custa? R$6 Muito bem Não, obrigada A mochila Custa R$40 Só que agora Ela teve um acréscimo De 5% Foi pra R$42 Tá? Eu tô na mochila Júlio É Vê só Oi Gente Não é desconto É acréscimo Você vai acrescentar O valor De 5% Ou seja O valor vai ficar 5% mais caro E não mais barato Ó o áudio Tá ligado Eu tô corrigindo agora 42 Tá? Teve um acréscimo Somente de 5% Vai pra 42 Não é aquele cálculo Da regra de 3, né? 100 Pra 40 É 100% 40 Não é o valor E aí tem 5% Tá, peraí Deixa eu ver aqui O cálculo É É porque aqui Tá acrescentando Mas gente Matemática Não mudou muita coisa Dos tempos pra cá O que mudou É só que contextualiza Mais com O dia a dia De vocês Entendeu? Traz situações Mais Próximas, né? Antigamente Não era Tanto assim Pronome pessoal Tia Demonstrativo Mas é Tu lembra Que eu expliquei Pra vocês? Não foi tranquilo? Tá Quando tá perto Do falante Você usa Tudo com T Este Esta E isto Isto Você usa pra coisa Que você não conhece Lembra? Mas ainda é Este Isto 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 É primeira Pessoa É usado Pra Na verdade O objeto Que tá perto De quem Fala Quem fala Primeira Pessoa Entendeu? Quem escuta No caso Este Isto Isto É Você É tu Segunda Pessoa E quando tá longe De ambos Pra gente Usa aquele Aquela Ou aquilo É como se fosse Terceira Pessoa Entendeu? Mas é mais fácil Explicar Perto de quem Tá falando De quem Tá ouvindo E longe Dos dois Fala Carlos Ah 42 42 O caderno Ele era 10 reais E teve um desconto De 15 centavos Isso 8 reais E 50 centavos Tá? Oi Oi Eu já falo Teve um Teve um desconto De 15 centavos Eu já falo Um desconto De 15% Ficou 8 reais E 50 centavos Ó A agenda Custava 6 reais Só que agora Teve um acréscimo Ou seja Aumentou 50% Do valor Ficou quanto? Ficou pra 9 reais Tá? A calculadora Era 20 reais E teve um acréscimo 90 centavos O estojo Ficou 6 reais A mochila A mochila Ficou 42 reais O caderno 8,50 A agenda Ficou por 9 reais A calculadora Ficou por 28 reais E o jogo De canetinhas Por 6 reais Muito bem Vamos pra página Seguinte Um produto 8 e 9 Um produto Teve um acréscimo Equivalente A metade Da metade Do seu valor Qual é a porcentagem Desse acréscimo? Isso Porque a metade Do valor Seria 50 Metade Da metade Metade De 50 25% Ok? A calculadora Ficou por 28 reais E o jogo De canetinhas Ficou por 6 reais Tá? Aí o sexto Quesito É 25% Tá? Aí isso é Quem? Ó Sétimo Analisando Os últimos Reajustes No preço Dos combustíveis Foi constatado Que nos últimos Seis meses Ele teve Um acréscimo De 20% Agora tá Maior que isso Veja a tabela Com o preço De cada combustível Seis meses atrás Saudade Etanol 2,70 Gasolina 4 reais A gasolina Agora tá com a 7 Gasolina Aditivada 4,10 Diesel 3,50 E a Acho que esse GNV É aquele Gás Né? É Gás natural Né? 1,50 Não meu amor Isso aqui eu tô lendo A tabela que já tá Pronta aí Eu não tô falando O valor não Agora calcule Agora calcule Esse acréscimo No preço De cada combustível E complete A tabela Com os preços Atuais Então quanto é que ficou O etanol Com o acréscimo De 20% Isso Isso Então o etanol Ficou por 3 reais E 24 centavos E a gasolina comum Ficou por quanto? 4 reais E 80 centavos E 24 centavos E a gasolina comum Ficou por 4 reais E 80 centavos E a aditivada Ficou por quanto? Isso 4 reais E 92 centavos E o diesel 4 reais E 20 centavos E o gás natural Ficou por 1 e 80 Muito bem Então o etanol Ficou por 3 e 24 A gasolina comum 4 e 80 A gasolina aditivada 4 e 92 O diesel Ficou por 4 e 20 E o gás natural 1 e 80 Ó Aí mais pra frente É tudo classe, né? Eu vou agora Pra página 22, tá? Que é o outro Exercício de casa Ok? Pessoal de casa O que? Esse aí Ela já corrigiu Já? Sim ou não? Não? Sim, gente Deixa eu ver Eu ouvi o não Aí E a 23 A 23 é classe Espera aí E a 24? Ela corrigiu? Tá, então a 24 Eu vou corrigir Tá bom? 24 Eu vou dar uma avançada Porque o restante É tudo classe Aí depois ela Adianta com vocês Tá bom? Vocês ainda tem Ela colando na segunda, né? É bom que é aí hoje, né? Então eu já dei uma Ajudada aí Porque o caderno de atividade De Tia Dani É muito maior Que o de todo mundo Pode perceber Ele vai até a 30 Né? 38 páginas O meu tem 34 Vai até a 40 De Tia Dani E o meu Só tem 34 8 e 13 Ainda, tá? Então 8 e 13 Pronto O segundo quesito Da página 24 Diz o seguinte Observe as embalagens A seguir E assinale Aquelas que dão a ideia De corpos redondos Quais embalagens Dão a ideia De corpos redondos? Isso A caixinha aí De batata frita E o cone, né? Que parece aquele Acho que é aquele Cone pro Fábio, né? É, chocou Página 24 Segundo quesito É a batata frita E o outro O conezinho aí É pra marcar o X Ô Tia Tia Dani Já fez isso, né? Já? Ela já corrigiu também? Parece que corrigiu já É porque Tá marcado o Casa Aí eu pensei Que ela não tinha corrigido ainda Ah, o terceiro Ah, o terceiro Ela não corrigiu, então Então pronto Ah, gente Então Continue Marina comprou Um cone trufado De chocolate É, é Tanto tempo que eu não como Um cone trufado Verdade Ah, não Eu tomei aquele Não, é porque Ele é mais sólido Ele é mais firme, né? Não é igual o sorvete O sorvete é mais Mole, né? A parte Do recheio Porque tem aquele Cone, né? Da Mag Ah, como é que chama? É o sorvete da Kibon É gostoso Por final Marina comprou Só que é caro Você compra um pequenininho Assim Foi 5 reais 6, 7 Você encontra por 8 É, sempre que foi Marina Mas antigamente Quando eu era criança Assim, até a faixa etária De vocês Ah, que bom Tinha uma promoção Que você comprava o picolé E se você conseguisse O palito premiado Você ganhava outro Você podia ganhar outro A gente ficava chupando E já olhava assim O... É, a escolher, né? Tia? Tia? Não tem aqueles Na cantina Não vende um... Não vende uns piruitos Que a gente pega assim E coloca Como se fosse um açúcar? Ah, é aquele que parece É, aquele é mais açúcar que tudo É aquele... Tia? Uma vez foi assim Eu comprei um desses Na cantina Em vez de vir um picolito Vê o doce dentro Ah, você comprei Tá vendo? Terceito Marina comprou Um cone trufado De chocolate E... Como o próprio nome sugere Esse doce Tem o formato De um cone Ela lembrou-se Ela lembrou-se das aulas Em que aprendeu As características Desse sólido Em relação As características De um cone Marque a seguir V para as afirmações Verdadeiras E F para as falsas Tá? O cone Possui duas superfícies Planas Planas É o mesmo Que reto Tem? Então não, né? É falto Tem o formato De um corpo redondo Verdadeiro Possui duas superfícies Planas Com o formato De círculo Não Possui uma base Triangular Também não Aparece Isso aqui não é o triângulo Não, né? Embaixo não, né? É Possui uma única superfície Com o formato De círculo Possui um vértice Oposto A superfície plana Sim Isso Verdadeiro É um poliedro Falso Falso Então ficou falso Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Verdadeiro E falso Ok? Então mais uma vez Falso Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Verdadeiro E falso Tá? Isso Tá certo Falso Falso Verdadeiro Falso E falso Verdadeiro Verdadeiro E falso Quarto quesito Mas Taro Mas Taro ganhou Marcar o X Marcar o X No quarto quadradinho Não Tem formato De um corpo Redondo É só É só isso É o quarto quadradinho Gabi Vamos lá Quinto quesito Observe as imagens De alguns objetos E escreva Nos espaços Abaixo O nome dos corpos Redondos Que mais se assemelham A eles Então o primeiro É o que Gente? É o mais Péreo E o segundo? Cilindro É o cilindro E o terceiro? Cone Isso É o cone E o de baixo Cone E a lata de refrigerante Cilindro Cilindro Tá? E tô Não Esfera Cilindro E cone Embaixo Cone Cilindro Ok? Oi? Ode é? Só o cafone aqui Só o cafone Espera Cilindro Cone Cone Cilindro Embaixo Posso ir para o sexto? Observe as figuras abaixo E pense nos sólidos Que podem ser associados a elas Só a primeira imagem Temos uma coisa de lixo Né? A lata de lixo Uma bola e um dado Tá? Então temos aí Um, dois e três Assinale a alternativa Que mostra A relação Correta Entre os objetos E as figuras geométricas Tá? Segunda Na primeira parte Isso É a primeira parte Cilindro Esfera E cubo Isso É o segundo Da primeira coluna Tá? Não É só o segundo Cilindro Esfera E cubo É para marcar um X aí Tá? Não Não tem outro não É só esse Não Cilindro Esfera É para marcar de acordo Com a ordem Que eles aparecem Entendeu? Oi E o outro não Não tem outro não E cubo É só isso Que é para marcar Tá? Não Não tem outro não Aquilo lá só foi para confundir mesmo É Sétimo quesito Assortir Sólido geométrico A seguir Ao seu nome E ao objeto Que mais assemelha a ele Tá? Então temos aí Um cone Um poliedro E uma esfera E um cilindro Tá? Então aí é para vocês Marcarem As imagens De acordo com Né? O que elas Representam aí Então a primeira A imagem Parece uma bola É uma esfera Então liguem aí Era para você ser ligado Aqui ó Né? O segundo Da primeira coluna Ainda Tá? É um cilindro Então liguem aí Cilindro Com Né? A segunda imagem Com um cilindro Tá? E o terceiro É um cone Aí liga aqui Tá? E o quarto É um poliedro Tá? Então liguem aí Com o poliedro Tá? E o primeiro Da segunda coluna Poliedro Poliedro também Tá? E o segundo A segunda Ansa daqui É um cone Muito bem E o terceiro Um cilindro E o último É uma Esfera Terra Terra Então ó A sequência Da primeira coluna Ficou Esfera Cilindro Cole E poliedro A segunda Coluna ficou Poliedro Cone Cilindro E esfera Tá? Aí é para ligar O nome Com a imagem Entenderam? Era para vocês terem Volte para o oitavo Utilize as palavras Do quadro abaixo Para completar As frases De maneira Correta Então temos aí Poliedro Esfera Círculo Cone E cilindro Tá? Então a letra A O Cone É um corpo redondo Que tem um vértice oposto A superfície plana Então a letra A É um cone Tá? Letra B O sólido Que tem duas superfícies planas Com formato de Círculo É o Cilindro O sólido Que tem duas superfícies planas Com formato de Círculo É o Cilindro Tá? Mas no seu álbum Letra C A Esfera É um sólido Que não possui superfícies planas E tem formato de corpo redondo Então a letra C É esfera Tá? E por último A que sobrou na letra D É Poliedros Tá? Sólidos formados Apenas por superfícies planas São chamados de poliedros Tá? É poliedros Não é que fala Porque não tem um acento Não é? É D é poliedros Não A é cone É Em cilindro Aí a letra C É esfera E a letra D É poliedros Oi Por que que vai Luiz também? Ah, pra você cuidar Nono quesito Posso ir para o nono? Então aproveitou as aulas sobre os corpos redondos E começou a desenhá-los de acordo com sua classificação Esfera, cilindro e cone Mas ele não conseguiu terminar Que tal você finalizar os desenhos que ele começou? Para isso Para isso, siga as instruções a seguir Então a primeira Na primeira figura Traz os segmentos de retas A e B C e D Então Era para traçar uma reta lateral A e B C e D Na segunda figura Traz os segmentos da reta E e G E e F Tá? E a terceira Na terceira figura Abra o compasso na medida de segmento O H Coloque a ponta seca no ponto O E traça uma circunferência com essa medida Escreva nos espaços abaixo O nome de cada sólido O primeiro vocês formaram o quê? Um cilindro Muito bem Isso O segundo é o cone E o terceiro Uma esfera Então aqui, ó Uma linha reta aqui Uma aqui Aqui também E aqui era para fazer Né? Rodando aqui O círculo, né? Ok, pessoal de casa Uma esfera É, a letra C O terceiro desenho Formou uma esfera Você bota o compasso aqui Aponta a seca dele E gira Ele vai formar um círculo Entendeu? Assim Eu acho que é a G e F Não, ó Ó o terceiro, gente Na terceira figura Abra o compasso Na medida de segmento OH Coloque a ponta seca no ponto O E traça uma circunferência Aí você vai fazer um círculo Não parece muito, não? É, porque na larguinha daí É a letra G É, você tem que fazer Abrir o compasso Dessa medida aqui Tá vendo O e H Onde eu tô passando o mouse Aqui, ó Você abre o compasso Nesse espaço aqui, ó A perninha dele, né? As perninhas Aí depois você vai colocar A ponta seca aqui Que é aquela pontazinha Que parece, né? É a ponta que pode machucar, né? Aí você coloca A ponta seca aqui E tira Ligando, é claro O ponto H Isso daí é no E É no E o T Esse é o nono que existe Oito e meia agora Não é? Eu vou terminar Não é? Onde é que tem E? Não, isso aqui é um desenho, Arthur Isso aqui é outro E esse aqui é outro Isso Você tem que abrir o compasso Daqui pra cá Colocar a ponta seca dele aqui E fazer o círculo Ó, eu vou finalizar essa página E aí a gente vai pro intervalo, tá? Planificação dos cilindros e cones Na loja de decoração Satico perguntou A vendedora Quais eram as embalagens mais vendidas? A vendedora, então Mostrou os seguintes moldes, tá? Quais sólidos geométricos Podem ser obtidos com essas embalagens? Qual que vocês marcaram? Isso Cone Pirâmide E prisma de base Quadrangular Então o X é aqui, ó No terceiro Finalizei, tá? Pessoal de casa pode lanchar Tchau, pessoal Até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.